Poco X6 Pro, sim. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago pra vocês um celular que, cara, se você quiser um celular com qualidade, que não seja tão caro, tá no vídeo certo. Você entrou no vídeo certo. Nosso queridão, Poco X6 Pro é surreal, cara. O celular é incrível. É o, na minha opinião, é o menor preço melhor. É até ruim falar assim, né? É o melhor com o menor preço. É surreal. Esse celular aqui, cara, é incrível. Ele vai estar custando a sua versão mais barata, né? A sua versão aí com 8 GB de memória RAM, né? A versão mais barata, tão boa assim. Exatamente. Custando agora aí na Amazon, que você pode estar vendo no link na descrição, mais ou menos R$2.100,00. Exatamente. Você não escutou errado. R$2.100,00. Esse celular é incrível por essa faixa de preço. Bom, ele custa esse preço e, cara, vou falar pra vocês que ele se compara com os celulares que podem chegar até duas vezes o seu preço. Não vou falar brincando, não. Ele se compara com os celulares que chegam até duas vezes o seu preço, que custam R$3.000,00, R$3.500,00. É surreal essa proporção mesmo. Bom, sobre o seu preço, incrível. Não tenho o que reclamar. Vamos já começar falando um pouquinho sobre ele, cara. Vamos falar um pouco sobre o seu design? Merece um pouquinho, né? Vamos falar sobre o design dele. Bom, ele vai ter um design incrível. Olha essa traseira. É uma traseira com couro, né, cara? Exatamente. Couro lindo demais. Muito top. Realmente incrível. Ele vai ter esse conjunto de câmeras top. Vai ter uma... aqui texturizado. Surreal. Em cima aqui, ele vai ter o nosso alto-falantes, beleza? E o infravermelho. Top, top, top. Vai ter aqui do lado o botão power. Olha aqui esse botão power dourado, né? E aqui, botão de volume. Padrão. Embaixo vai ter entrada pra carregador tipo C, alto-falantes e o nosso entrada pra chip. Realmente, celular, na minha opinião, se não for o mais bonito, é um dos mais bonitos aí. Celulares. Não tô falando da Xiaomi. Tô falando celulares. Eu acho o celular aqui incrível. Vocês viram aí. Eu acho lindo demais. Design, não tenho nem o que falar. Incrível. Surreal. Bom, vamos já falar um pouquinho. Começar. Suas especificações? Pode ser? Vamos começar, então. Vamos falar um pouco sobre sua bateria. Eu sempre gosto de começar pela bateria, porque é o que o pessoal sempre gosta de ver no celular, se é uma bateria boa. Isso aqui tem bateria pro dia inteiro. Vou falar pra vocês. Tem até mais pro dia inteiro. Vai ter uma bateria com 5.000 mAh. Top. Vai rodar... É... durar o dia inteiro. Com certeza. Você jogando, você assistindo. E, cara, ele vai carregar muito, muito rápido. Em pouco tempo que você colocar pra carregar, o celular já vai estar 100%. Exatamente. Então, pouco tempo colocou, muita bateria. Bom, durou a bateria muito tempo? Colocou um pouquinho pra carregar? Já vai estar durando... Vai estar carregando um pouquinho? Já vai estar 100% pra você usar novamente o dia inteiro. É surreal. Esse celular aqui é muito top. Bom, bateria, então. Não tenho nem o que reclamar. Carregamento? Menos ainda. Vamos já falar um pouquinho sobre suas câmeras. Cara, câmera aqui o bicho... Não brinca, não. O cara é forte. O cara é forte. Ele vai ter uma câmera traseira, uma câmera principal aí, com 64 megapixels, uma lente grande angular com 8 megapixels, uma lente macro com 2 e uma câmera selfie com 16 megapixels. Vocês viram aí. Qualidade top demais. Não tenho o que falar. Qualidade incrível. Surreal. Esse cara aqui é surreal. Top demais. Na minha opinião, um dos melhores aí. Não só envolvendo as câmeras, mas o conjunto todo. Vocês vão ver até o final e vão concordar comigo. Vamos já partir lá. Falar um pouquinho sobre a tela dele. Que esse meninão aqui tem uma tela... Uma das melhores. Se não for... Ele era uma das melhores que tem aí. Por essa faixa de preço, é até mais ainda do que deveria ser. Porque a tela dele é incrível. Ele vai ter uma tela aí com 6.67 polegadas AMOLED, com uma resolução Quad HD e 120 Hz. É surreal. Cara, essa tela é incrível. Mano, é uma tela com... Se você for jogar, a resolução é impecável. Impecável. Se você for assistir, cara, isso aqui é surreal. Surreal. Se você for assistir, parece que você está dentro lá do negócio de tão boa que é a qualidade e resolução dessa tela. É muito boa mesmo. Uma tela muito fluida. Top para você jogar. Incrível. Bom, a gente já falou tudo. Falta nosso processador, que é um dos mais importantes. Mas fala, se esse celular aqui já não vale seu like até agora, se não vale se inscrever no canal, então deixa o likezão aí, se inscreva no canal e vamos comentar um pouco sobre o processador dele. Mas antes disso, se você já gostou dele, já curtiu dele até aqui, primeiro link na descrição, corre lá e dá uma olhada antes que o preço suba, que eu imagino que não. Mas vai lá. Vamos então agora dar uma olhadinha no nosso jogo, né? Vamos estar testando, entrando. Vamos fechar tudo que está aberto e testar entrando no jogo. Um, dois, três e vai. Vamos ver se ele vai entrar rápido, né? Como é que ele vai ser. Eu sempre gosto, não só de mostrar dentro do jogo direto, sempre gosto de mostrar entrando, porque a gente vai ter o que realmente é, não só dentro do jogo. Olha aqui, vocês viram? Eu falei o quê? Não deu nem 10 segundos, né? Surreal. Vamos ver a qualidade que ele está. Se eu não me engano, está na alta qualidade. Se não tiver, a gente já coloca. Olha aqui, para a gente ter um teste com alta qualidade. A gente quer ter um teste usando mesmo. A gente quer um teste testando o processador dele. Vamos colocar então para jogar. Vamos selecionar aqui uma parte do jogo. Próximo. E vamos então entrar numa partida aqui. Selecionar o nosso carro. Jogar. Será que vai entrar rápido? Entrar rápido aqui é a primeira parte que a gente tem que ver. Vamos ver se vai entrar rápido. Surreal. Isso aqui foi o quê? Três segundos? Agora, vou deixar vocês apreciarem essa qualidade, cara. Olha essa qualidade incrível, mano. Olha isso. Surreal no jogo, né? Fala se não está fabuloso isso aqui, cara. Muito bom. Muito bom mesmo. Nosso Poco X 6 Pro vai ser incrível. Vai ser impecável nos jogos. Ele vai rodar literalmente todos os jogos. Desde o Warzone. O Warzone Equilibro Mobile. Tranquilo. Eu já gravei. Já tem até vídeo no canal usando, jogando Warzone no Poco X 6 Pro. E foi surreal. Cara, ele é incrível. Ele vai rodar todos os jogos aqui na Play Store tranquilamente. Ele vai ter um produtor muito bom. Ele vai ter um Dimensity 8300. Surreal. Que vai rodar todos os jogos. Uma qualidade excelente. Vai ter versões de até 12 GB de memória. A Honey é para aguentar tudo o que ele entrega. Porque o negócio entrega muita coisa. Muitos recursos, né? Tem NFC. Top demais. E vai estar fazendo mais de 1 milhão e 300 mil pontos no Tutu Benchmark. Exatamente. Mais de 1 milhão de pontos. É surreal. Me fala um celular que custa 2 mil reais que faça 1 milhão de pontos no Tutu Benchmark. Não existe. Esse celular aqui é diferenciado. Muito diferenciado mesmo. Mas, bom. Chegamos ao final do vídeo, né? Muito top. Poco X 6 Pro vale a sua atenção. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão. Comenta se gostou. Mande para o seu amigo para ele também estar dando uma olhadinha. Não se esqueça que o link dele aí na descrição é o primeiro link que você vai encontrar ele com o menor preço. Então é isso. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.